Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tá aqui o programa Linguagem do Corpo com vocês. E só lembrando que se tiver algum barulhozinho assim, é porque eu tô no quarto do hotel aqui na Califórnia, em São Francisco, que amanhã eu vou dar o curso de Linguagem do Corpo e aí eu consegui um tempinho aqui pra gente fazer uma gravação pra vocês, tá bom? Não pode atrasar demais as gravações porque são muitas perguntas, muita gente precisando de ajuda e a minha missão é o máximo de possível responder pra vocês. O quanto humanamente eu aguentar, né, porque amo o que eu faço e quando tem um espacinho já tô lá gravando pra vocês, tá bom? Então, sem muitas delongas, né, vamos continuar aqui, que eu desejo pra vocês muito amor no coração, muita alegria, levanta a cabeça e vamos continuar juntos, tá bom? Eu vou responder aqui uma pergunta pra Rosa. Ela diz que tem uma filha de 43 anos, que quando ela mastiga, fica estalando, quem tá do lado, escuta, né? Aí ela falou que o pai dela também tem o pai da filha dela, né? E a própria Rosa tem bruxismo de ranger os dentes e toda a família dela tem bruxismo também. Então, vamos lá, Rosa, vamos conhecer melhor esse aspecto emocional pra que você possa fazer a mudança. A partir de você, fazer a mudança, porque há uma sequência familiar aí de muita raiva nos relacionamentos, desarmonia na família, porque os dentes representam as decisões. Os dentes superiores, eles representam a família do papai e os dentes de baixo, toda a família da mamãe, né? Tem muitas outras especificações de dentes, mas nesse caso, quando a pessoa, ela arranje os dentes, que tem bruxismo, é porque tanto o casal, vai o homem, quanto a mulher, não conseguem tomar as decisões juntos em harmonia. Um deseja uma coisa, o outro deseja outra, um não concorda com o outro, e há certas discussões, às vezes desnecessárias. Então, ter o bruxismo significa que não há harmonia. Então, a gente já pode perceber que não há harmonia dos seus próprios pais, dos seus avós, dos seus bisavós, e aí vai. Porque se toda a sua família trouxe o bruxismo, então mostra que está difícil compreender o papel do homem e o papel da mulher. Veja, todos nós, homens e mulheres, temos o direito e o dever de fazer o que a gente quer fazer no sentido de trabalho, de ser a gente mesmo, maravilha. Mas quando se trata de um casal, os dois têm que ter respeito um pelo outro. A mulher precisa escutar o homem, o homem precisa escutar a mulher, né? E não se considerar acima, não se considerar nem abaixo. Então, aqui está faltando respeito, né? Quando você disse no comentário que o progenitor, olha só o que você falou, o progenitor da sua filha, que eu coloquei aqui, né? Pai da sua filha. Você colocou o pai da sua filha tão distante de você, que já mostra que houve e há uma desarmonia muito grande entre você, Yin, e ele, Yang. Aí, o que acontece com a sua filha de mastigar e estalar aqui a articulação da mandíbula, a ATM? A ATM, que é a articulação da mandíbula, quando ela estala, ou quando ela desloca, ou quando sente dor, significa muita raiva e sentimento de vingança enrustido na pessoa. Então, a gente já percebe aqui que a sua filha de 43 anos, você não disse que ela tem bruxismo, mas você disse que quando ela mastiga, quem está do lado escuta o barulho da articulação da mandíbula. Então, é assim, toda pessoa que tem muita raiva guardada no coração, em relação à desarmonia da família, pode nem estar na consciência dela, mas ela viu muita coisa desagradável na infância entre você e o progenitor dela, né? Entre você e o pai dela. E isso mostra que ela carrega, sim, uma raiva e uma vingança. Vamos lembrar, uma vez eu fiz um programa falando sobre essa dor na mandíbula, ou o deslocamento da mandíbula, e que é raiva e vingança. E a vingança, nesse aspecto, não significa que a pessoa vai lá pegar uma faca, se vingar, não é isso. Vingança são, muitas vezes, pensamentos, tipo, é, o mundo gira, sabe, né? Sabe, assim, aqui se faz, aqui se paga, tô pagando pra ver. Então, esses pensamentos de vingança que tô esperando pra ver, o mundo gira, a vingança vem a cavalo, tem várias frases, né? Vocês devem conhecer outras frases que eu nem conheço. Isso é sentimento de vingança, porque a pessoa não deixou o passado ir embora, ela pensa naquilo, ela está reservando um espaço dentro dela pra ver o resultado daquilo que ela odiou, aquilo que ela sofreu e que ela gostaria de ver aquelas pessoas ou aquelas situações se perceberem do erro que fizeram. Tem gente que nunca vai perceber o erro que cometeu, porque pra pessoa não existiu erro, o erro foi da outra pessoa, na cabeça da pessoa. Então, a sua filha precisa trabalhar, sim, esse amor, esse perdão, o desapego, deixar ir embora. Seja o que for que tenha acontecido, ela deve fazer a oração do perdão, que eu sempre ensino, que está no meu site, um dia pro papai, um dia pra mamãe, fechando 90 dias, nem menos, nem mais. Se atrasar um dia, dois, tem que começar tudo outra vez, porque senão quebrou o vínculo com o perdão, né? E isso daí você também deve fazer, viu, Rosa? A oração do perdão papai e mamãe, fazer constelação familiar com papai e mamãe, pra poder compreender que época lá de trás dos seus ancestrais, que começou essa desarmonia tão feia, tão sofrida entre os casais, entre as famílias da sua família, tá bom? E quanto mais paz no seu coração e da sua filha, quanto mais amor, perdão, e compreender as leis do universo de que nada acontece por acaso, isso vai te dando uma tranquilidade muito grande, suas decisões são suas decisões, e você respeita as decisões alheias, e a sua filha também perdoando o que aconteceu entre você e o pai dela, também ela vai sentir paz. E mais que isso, ela vai acabar sendo feliz no amor, porque ela deve ter uma dificuldade muito grande de ser completamente feliz num relacionamento amoroso, porque ela está dentro dela repetindo a vida dos pais, a vida dos avós, a vida dos bisavós, às vezes inconscientemente, tá bom? Fazer a oração do perdão e constelação é uma grande força pra que haja uma mudança na vida de vocês. E claro, fazer o mapa astrológico, né, pra saber quem é você, o que você veio fazer na Terra, sua missão espiritual, sua carreira verdadeira, e pra sua filha também, tá bom? Porque afinal, a sua filha entrou aqui, 43 anos, ela começou aos 42, o cetênio de estar com a família, o cetênio de cuidar, amar, perdoar a família, e se ela não fizer isso, ela pode ficar doente, né? Então, quando a gente se harmoniza com todas as coisas, do céu e da terra, as doenças desaparecem, e acidentes não ocorrem, porque a pessoa está em frequência vibracional alta de amor, tá bom? Então, faça aí a liçãozinha de casa que eu falei, e que vocês vão ficar muito bem, tá bom? Tudo isso vai desaparecer, porque o nosso corpo é regenerativo. Os médicos tradicionais não sabem disso ainda, mas eles saberão, mas, felizmente, muitos médicos estão atualizados, estudam essas forças metafísicas, e sabem que nós somos seres regenerativos, e não degenerativos, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou falar com a Moni. A Moni, ela quer que eu explique sobre cirurgia espiritual. Então, vamos lá. Moni, e também muita gente que precisa saber, né? Há muitos anos atrás, eu tive um problema na minha cervical, que a vértebra começou a raspar uma em cima da outra, porque o meu temperamento naquela época era extremamente controladora, superprotetora, aquela que não consegue viver porque fica cuidando de tudo, de todos, àquela sargentona de cuidar tudo, né? Querer que tudo seja certo e perfeito. Aí, destruiu a cervical. Todo mundo que tem problema na cervical, por exemplo, é uma pessoa sargentona, governante, e que não vive a própria vida porque não tem tempo para si, de tanto que cuida de todo mundo. Porque na infância, teve que aprender a cuidar de tudo, que esse foi o meu caso. Bom, eu ia em ortopedista, fiz fisioterapia, fiz um monte de coisa. Não adiantou. Aí, a minha mãe conhecia um centro espírita, infelizmente o dono desse centro já faleceu há alguns anos, o William, que era do Brooklyn, em São Paulo, né? E minha mãe marcou uma cirurgia para mim e foi lá, conversou direitinho, assistiu às palestras e a cirurgia foi feita dentro do meu quarto. Eu tive que ficar lá de branco, com tudo apagado, minha mãe lá na sala para não deixar tocar o telefone, uma garrafa de água do lado e tal. E eu tomei um susto porque naquela época eu não acreditava muito em cirurgia espiritual, não. Principalmente à distância, né? Eu falei, ah, até parece, né? Eu aprendi muito na vida, por isso que hoje eu consigo compreender as crenças, né? Das outras pessoas. Aí, eu estava deitadinha na minha cama e eu vi na escuridão luzes, assim, em formato de gente, né? E falei, nossa, que bonito, porque eu tenho essa facilidade. Aí, eu senti amarrar no meu braço aquelas borrachinhas que para segurar o sangue, para tomar injeção. Eu falei, ah, estou criando agora, né? Estou imaginando, oh, meu Deus. E eu senti a picada na veia. Aí, não deu muito tempo, eu dormi. Eu apaguei. Isso eram sete horas da noite. Quando foi nove horas da noite, eu acordei. Eu fui lá embaixo, né, que era um sobradinho. Fui lá embaixo falar com a minha mãe. A minha mãe falou, você está bem? Falei, estou. Ela falou, você está com dor? Porque eu nunca vivia sem dor. Era assim, não era que a dor aparecia de vez em quando. Era uma dor horrível, constante, que eu não conseguia viver. Era muita dor. Era parecia que estava cortando os nervos, né? Aí, eu desci sem dor nenhuma. E eu pensei que essa dor tinha desaparecido porque eu dormi relaxadamente no quarto. Mas eu sempre dormia e sempre acordava com dor. A minha mãe falou, você não está sentindo nada? Eu falei, não. O que aconteceu? Eu expliquei para ela. Ela ficou quietinha, né? No dia seguinte, sem dor. No outro dia, sem dor. Uma semana se passou sem dor. Um mês se passou sem dor nenhuma. É claro que eu fui fazer uma radiografia, né? Quando eu fiz a radiografia lá com a ortopedista, da cervical, para o nosso espanto, estava regenerado o disco, entre os discos, né? Como se nada tivesse acontecido. Essa cirurgia espiritual refez as minhas vértebras, refez aquela espondinha, né? Para falar o nome, que fica entre cada vértebra. Estava completamente intacta. E nunca mais eu tive problema na cervical. Claro que, durante a cirurgia espiritual, foi tratado também o meu temperamento. Porque tratar uma doença sem tratar o temperamento de uma pessoa, a doença volta. A partir daquele momento que eu já estava sem dor, eu também comecei a me conscientizar, lendo os livros da Seisho Noye, do mestre Massaharu Taniguchi, de que nada, não caiu um fio de cabelo de uma pessoa que Deus não veja. E que não há necessidade de tanto controle, mas de aceitação, paciência, explicação. E dali, eu mudei. Essa mudança me fez abrir outras portas para outros conhecimentos, né? Para chegar hoje. E para hoje, eu saber que eu tenho muito para aprender ainda. Então, não sei aonde indicar para vocês cirurgia espiritual à distância, né? Eu não sei aonde, porque eu frequentei, na verdade, eu fiz essa cirurgia dentro de casa. Minha mãe que frequentou o centro, mas, infelizmente, ele está trabalhando no céu agora, tá bom? O William era muito querido, muito conhecido pela cirurgia espiritual que ele fazia com a equipe médica dele, espiritual, à distância. E curava tudo. Então, claro que existem pessoas maravilhosas, que não fazem showzinho, que é tudo sereno e que existe essa força, tá? Então, se vocês tiverem a vibração positiva de encontrar alguém que faça cirurgia espiritual à distância ou presencial sem chamar muita atenção, sem querer o seu dinheiro, né? Porque o William não cobrava absolutamente nada, né? Então, eu acredito que você possa sentir no seu coração que existem pessoas espiritualizadas, honestas, que vêm cumprir com a missão e que Deus é que paga essa pessoa o tempo todo daquilo que ela precisa, tá bom? Não estou indo contra quem cobra. Deve ter suas razões. Mas o William não cobrava, tá bom? Então, é isso, gente. É claro, deve existir muita gente pelo planeta, inclusive xamãs, muitos xamãs, verdadeiros xamãs, né? Aquele lá do meio do mato que sabe curar você e que ama você. Ele não te conhece, mas ele te ama e todas as técnicas xamânicas sem ser de ayahuasca, de rapel, de nada disso. É uma energia que ele puxa pela boca. É tão lindo o tratamento xamânico sem qualquer erva, sabe? É muito lindo, porque eu já vi. E cura mesmo. Tá bom? Então, boa sorte aí pra quem for procurando. Peça a Deus na sua oração, quando for dormir, peça a Deus pra encontrar alguém que faça cirurgia espiritual serena, sabe? Aquela coisa branda, de amor, cumprindo a missão. Conheci muita gente assim. É maravilhoso. Tá bom? E nós temos aqui também a Virgínia. E ela pergunta o que é Pitiríase rósia de Gilbert. Gilbert é quem descobre, né? Os nomes que colocam é de pessoas, de médicos, cientistas que descobrem a doença. Bom, essa doença, Pitiríase rósia, ela é uma doença inflamatória da pele e que aparece algumas lesões em forma de placas avermelhadas e que tem, assim, às vezes, umas escamações bem sutis. Então, vamos lá, Virgínia. Quando tem problemas na pele, a gente sabe que a pessoa tem problema com a comunicação dela. Pele representa a comunicação, a expressão de suas emoções, de suas crenças, de seus desejos. Então, quando uma pessoa, ela está em desarmonia na comunicação, ela não consegue compreender o outro ou ela não é aceita pelo outro, pelo que fala, pelo que faz, e a pessoa começa a sentir muita raiva e rigidez no coração contra o opositor, vai desenvolver manchas vermelhas, doenças vermelhas na pele, que representam a raiva contida contra aquele que não te escuta, contra aquele que te critica nas suas palavras, nos seus pensamentos e tudo. Então, para acabar com essa doença, que, na verdade, qualquer doença vermelha vermelha na pele, significa pessoa que se comunica com raiva, que não tem leveza no coração, que não tem paz de espírito para aceitar que o outro não é obrigado a te entender. O outro não é obrigado a te aceitar, a te querer, mas sim você entender que as vibrações é que mandam, semelhante atrás semelhante. E se uma pessoa te irrita fortemente, sei lá, desde a infância ou agora, começa a perceber a sua projeção em cima dessa pessoa. O que é que você tem igual a essa pessoa, que você nem sabe, não percebe, e que você tem raiva dela porque você age como ela em relação a outras pessoas. Não sei, né? Porque ninguém pode nos irritar quando não nos identificamos com o comportamento daquela pessoa. ou seja, ela tem aquele comportamento, mas pode não nos irritar porque não somos iguais a ela lá dentro. Às vezes, aparentemente, fazemos até de forma diferente, quase impossível de reconhecer que estamos fazendo a mesma coisa que a pessoa, ou falando, ou reclamando como aquela pessoa. Para não termos, ninguém ter, doença na pele, vermelha, né? Doença vermelha na pele, seja o nome que o médico der, né? Que a medicina der. Precisa ter tranquilidade para lidar com as diferenças. Tranquilidade, não querer mudar a cabeça de ninguém, não querer mudar as ideias de ninguém. E nós sabemos, em se tratando de filhos, marido e esposa, é onde aparecem as maiores e poderosas doenças, porque uma mãe e um pai às vezes querem mudar tanto um filho, uma filha, que eles acabam adoecendo e fazem com que os filhos se percam cada vez mais, porque não houve compreensão, paciência, sabedoria para lidar com o problema sério dos filhos, ou do marido, ou da esposa. Sabedoria, ela vem através da prática de meditação, através de terapia, quando você começa a fazer terapia com psicólogo, também de psicanálise, né? Começam a vir novas ideias, oração, orar antes de dormir, orar para sair de casa, pedir paz e tranquilidade, como eu falei, praticar o silêncio da meditação. Isso traz sabedoria, uma visão mais ampla de como agir com as dificuldades, e não ficar com raiva, impondo ou guardando tanta raiva que vai ter essa doença, tá bom, Virgínia? Então, para acabar com essa pitiríase, está na hora de você ser flexível, flexível de coração, sabe? Fica com preguiça de brigar, deixa pra lá, sabe? Não vai mudar a tua vida. Se você encontrar o seu próprio caminho e se dedicar com tranquilidade aos seus próprios sonhos, seu talento, seus talentos, sua espiritualidade, sem fazer mal pra ninguém, você não vai ter mais visão ou tempo pra ficar olhando certas coisas que não vai, entendeu? Que você queria que se mexesse e não está se mexendo. Queria que fosse diferente, mas não está sendo diferente. Que aconteceu no passado e que você ainda vive reclamando. Então, cura. Cura a sua forma de amar, se envolver, se comunicar, deixar pra lá, não tentar mudar as pessoas. Isso é um trabalho do seu dia a dia. essa percepção. E Jesus deixou bem claro, né? Vigiai e orai. Orai e vigiai a si mesmo. Perceba seu comportamento e mude cada vez que você se pegar rígida nos pensamentos, tá? Ou se é uma outra pessoa aí que você está querendo ajudar, só que se você disser isso pra pessoa, talvez ela não escute, porque ela tem essa doença da rigidez. Se você mostrar o programa pra ela, pode ser que não vindo de você, talvez ela escute. tá bom? Tudo tem o tempo certo para acontecer. Não força a barra e não fica triste, tá bom? Se dedica a algo glorioso e nobre, fazer caridade, alegria, não querer reconhecimento de nada, nem de ninguém, pra que não haja nenhum tipo de frustração no seu coração e sim gratidão profunda de você perfeito ou bem em nome de Deus. Só isso, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Temos mais uma pessoa aqui, eu não sei se é um irmão ou uma irmã, é arroba, é titruque, titruque, eu não sei se é homem ou se é mulher, né? Não sei. Aí disse assim, que pegou o hábito, deu até o nome, né? Bem da Cris, bem da Cristina, que é isso? É uma doença que ele fala que é, ele, por aprender a linguagem do corpo no programa ou nos livros e tal, ele pegou o hábito de automaticamente ficar analisando todo mundo que ele vê pra saber quem são as pessoas, mas só que ele não fala nada pra não apanhar na rua. Então, eu vou te falar, meu irmão, minha irmã, não sei quem que tá aqui, mas assim, procura aumentar a quantidade, o poder do amor no teu coração, porque imagina a minha situação, sabendo ler a pessoa por dentro, por fora, a aura, o rosto, as mãos, o corpo, tudo, eu não fico analisando ninguém. Por quê? Porque eu acabei aprendendo no decorrer desta missão que as pessoas não são, elas estão e elas podem mudar e não podemos julgar as pessoas. Por quê? Porque eu também, como eu até citei aqui, que eu tinha um problema na cervical, imagina como é que era o meu comportamento diante das dificuldades, não é? Então, vamos entender assim, bem que você falou que conhece os seus próprios defeitos, mas, a hora que você olhar somente nos olhos das pessoas e enxergar o amor de Deus nos olhos das pessoas estranhas ou conhecidas, mesmo quando elas estão olhando com ódio, lá dentro, lá na alma, na essência, tem a centila divina e nós não temos o direito de invadir a privacidade das pessoas, porque a leitura corporal, a linguagem do corpo é uma invasão de privacidade que não tem tamanho, né? Então, para quem trabalha com a linguagem do corpo, para quem está estudando, aprendendo a se curar com a linguagem do corpo, ame cada vez mais, não fiquem analisando, se alguém me pede para eu analisar e eu estou trabalhando, estou dando aula, é diferente, eu analiso para ajudar a pessoa durante um curso, mas, na rua, em qualquer lugar, eu evito, quando acontece alguma coisa bárbara demais na rua, aí eu olho e penso, ah, agora entendi, é por causa da sobrancelha, é por causa de tal coisa, então eu emano luz de amor, aí eu falo, lá não dá para eu chegar, lá eu não posso falar nada, porque a pessoa não vai escutar nada, então, neste momento eu li, eu li para ver se eu posso ajudar ou não, do contrário, não, eu não fico observando, senão a gente enlouquece, porque todos o ser humano, que nem aqui na Califórnia, seres também maravilhosos, mas eles são completamente diferentes dos brasileiros, eles são mais centrados, não é que nem brasileiro e mexicano, aqui os mexicanos ficam rindo de tudo, e os americanos aqui são mais concentrados, então assim, já pensou começar a ler e ficar criticando ou julgando, é a cultura de cada um, séculos e séculos de pessoas serem tratadas pela religião deles, a forma de serem, a forma de trabalhar, então não devemos julgar absolutamente nenhuma raça, nenhum credo, nada, devemos ser apenas passageiros nessa terra, observando, aprendendo, compreendendo, e transmitindo a coisa mais importante que serve para qualquer planeta, que é a frequência vibracional do amor, do respeito, da tranquilidade para lidar com as diferenças, isso que é importante, tá bom, meu amigo, minha amiga, que está alegre aí, analisando todo mundo, então faz assim, faz um curso de linguagem do corpo, faz um curso de psicanálise, psicologia, PNL, e trabalha com isso, aí você vai poder analisar a pessoa dentro da sala de terapia, onde você vai ajudar a pessoa, não julgar, você vai mostrar para ela o que ela pode fazer, porque ela está lá para te escutar, e lá você não precisará ficar tão quietinho assim, ou quietinha, muita gente que me pergunta, Cris, lê para mim meu corpo, quando eu leio o corpo da pessoa e eu sei que ela não vai aguentar, eu não falo, só que eu falo a verdade, eu falo, olha, você não está em condições agora, emocionais, de saber o que é que você tem que mudar, porque você não vai mudar agora, porque você tem uma tarefa com a tua família, com outras situações, mas aos poucos você vai mudar, eu posso ler apenas isso, isso e isso, o restante eu não posso, nós temos que ter amor, fibra, porque ler o ser humano, ler todas as coisas, é um dom que Deus nos dá para ajudar a humanidade quando for a hora, quando for necessário, quando for em terapia, ou no momento de socorro, onde a pessoa pode te escutar, tá bom? Quando eu frequento casas que as pessoas não acreditam em absolutamente nada e eu vejo que elas estão doentes, eu não falo absolutamente nada. Eu fui recentemente na casa de um casal e os dois com problemas pulmonares, né? Então, a única coisa que eu passei para eles foi a alegria, porque qualquer problema pulmonar é tristeza profunda no relacionamento. E eu comecei a brincar com os dois, mostrar o lado bom dos dois, não perceberam. Eles começaram a dar muita risada, se sentiram bem, naquele dia eles respiraram muito gostoso. Então, assim, não há necessidade de dizer o que é aquela doença, mas mostre de outra forma aquilo que eles necessitam. Nesse caso dos pulmões, necessitavam de alegria e gratidão entre os dois. Tá bom? Gente, eu vou passar agora para vocês a nossa agenda para que vocês possam seguir direitinho. Só lembrando que no site www.linguagendocorpo.com.br vocês têm todas as palestras, cursos, os outros países que eu estarei, outras cidades e estados de São Paulo, cursos e palestras dentro da nossa escola no bairro da Vila Mariana, tá bom? É para vocês saberem, tem lá várias agendas. Gente, atenção, no dia 20 de abril, agora, sábado, de manhã, vai ter o curso do Luiz Cairo, A Arte do Benzimento. É maravilhoso o curso dele, viu? Maravilhoso o curso A Arte do Benzimento. Vai ser das 10 da manhã até as 13 horas. Quando for às 3 da tarde, eu entro com a palestra Extraterrestre, que é na nossa escola. Então, este curso e essa palestra, são só presenciais, obviamente, né? Pela situação, pelo tema, é só presencial. A Arte do Benzimento de manhã, no dia 20 de abril, e palestra Extraterrestre, comigo, na escola também, às 3 da tarde, só presencial. Nos dias 4 e 5 de maio, estarei em Uberlândia, Minas Gerais, com o curso Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. E eu sempre levo os meus livros todos em todas as regiões por onde passamos. Então, quando vocês vão fazer uma palestra, um curso meu, sempre a gente tem os livros para que você possa adquirir, tá bom? Nos dias 18 e 19 de maio, Criciúma, no Sul, com o mesmo curso. Dias 25 e 26 de maio, Goiânia, também, com o mesmo curso. E dia 31 de maio, na sexta-feira, o Luiz vai dar o curso do Benzimento em Portugal. Ele vai dar o curso de tardezinha e à noite eu entro com a palestra Beneficente em Portugal. É um quilo de alimento não perecível no meu curso, na minha palestra à noite. O curso do Lu, ele já é pago, mas é uma quantia irrisória também, que é lá no Porto, em Portugal. Então, revendo aqui, dia 31 de maio, sexta-feira, agora, estaremos em Portugal, no Porto, e na sexta-feira, o curso de Benzimento do Luiz Cairo e à noite, a minha palestra de Linguagem do Corpo gratuita. É um quilo de alimento não perecível somente na minha palestra. Aí, nos dias 1 e 2 de junho, sábado e domingo, no dia seguinte, eu daria o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo em Portugal, no Porto. No nosso site, vocês podem encontrar o link para vocês pegarem as informações e inscrições para Portugal, tá bom? Todo o pessoal da Europa e os livros todos estarão em Portugal à venda também, que é a nossa nova editora, que é dos filhos do Luiz Cairo, é o Neio Nando, é o Luiz Roberto e o Luiz Fernando Cairo, que eles moram na Irlanda com a família e eles montaram lá a Cairo Editora Filial Publish e eles vão mandar os livros todos para Portugal nesse evento agora, tá bom? Então, quem quiser fazer também suas encomendas, você não vai para o curso, por exemplo, mas você pode pedir para, nesse, nos organizadores aqui, a Mariana e o Carlos de Portugal, que eles passam para vocês o e-mail que vocês podem entrar em contato, todo o pessoal da Europa, para adquirir os livros em casa ou nas lojas também, tá bom? Que a gente está com essa filial na Europa, com todos os meus livros. E, finalmente, aqui, dias 14, 15 e 16 de junho, estarei em São José do Rio Preto, Cidade do Interior de São Paulo. Na sexta-feira, palestra gratuita, um quilo de alimento não perecível, né? E no dia 15 e 16, o curso Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Então, acesse o nosso site ou telefone, mande uma mensagem no WhatsApp do 011 5574 9010. 5574 9010 ou 011 5083 8948. Gente, muito obrigada, que Deus abençoe vocês e paz profunda. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti e a 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 Sônia Ruberti